Certa vez em uma fazenda, o filho do patrão desfazia do filho do peão, falava que ele não seria nada, seria apenas mais um peão. O menino olhava, mas não respondia, pois por mais simples que era, ainda tinha educação. O tempo foi se passando, os dois foram crescendo, o filho do peão ajudava o pai na lida, e o filho do patrão vivia a debochar, e ainda dizia que outro futuro ele não tinha, e não adiantava nem sonhar. Com o tempo se passando, o filho do patrão foi para a cidade grande estudar, ficou para a cidade grande por muitos anos, e o filho do peão ali, lado a lado com o seu pai na lida da fazenda, a trabalhar. Um dia cedo, o patrão veio a falar, chame seu filho, pois ele eu vou contratar, e por ser muito bem educado, com bom serviço eu vou lhe dar. Ali o menino, pelo patrão, foi chamado, para ser o seu braço direito, pois seu filho estava para longe, nem da fazenda mais queria saber. Com os investimentos crescendo, ele precisava de um administrador, para as suas fazendas tocar. E assim foi, aquele jovem fazendo seu trabalho, foi crescendo e guardando todo o seu salário, afinal, não tinha tempo nenhum para gastar. Com o passar dos anos, o patrão por questão financeiras, sua fazenda foi a leilão, dispensou todos com sua devida educação. Ali todos ficaram sem chão, mas o filho do simples peão disse, calma, que eu vou em busca da solução. Viajou para esse tal leilão, voltou com três papéis em mãos e disse, pai, recontrate todos novamente, pois conheço cada um, e todos fazem o seu serviço perfeitamente. E assim foi seguindo, todos contentes, pois ao serviço tinha retornado. Uma vez, o veterinário daquela fazenda foi visitar, e disse para os peões, um dia já fui dono disso, mas não soube aproveitar. Eu era arrogante, só pensava em dinheiro gastar, e o banco veio todas as fazendas do meu pai tomar. Hoje trabalho para os outros, que destino nosso, mas fico feliz em ver que tudo era da época, e ainda está em seu lugar. Ainda meio sem jeito, olhou para o filho do peão e disse, bom, meu trabalho está concluído, Deus parabéns ao dono, pois o rebanho dele é bem apurado, e também por manter todos os funcionários, inclusive você. O filho do patrão, sem arrogância, pensou e disse, olha doutor, por você na infância eu era maltratado, você dizia que eu ia ser apenas um peão, que nem futuro eu ia ter. O senhor está certo, peão eu sou, e peão eu vou morrer, mas fico muito lisonjeado, que na minha fazenda eu poder lhe receber, pois aquele simples filho do peão, hoje se tornou o seu patrão.